Já me jura a missa Se amonw ke wapa banho Kona banse ungen zambi Se fou yo ka ekspwwwtr dhe roun Wanv Weak La gwya nan a kwo jay Pou yo ka brez len vn yo Yo fe w mano in Yore ka wvanse bouen wwa Enfile paroles parles, yo péter dos anos, sonyo pancone Eu trahi, la guerre non acrochante, ou yo cabré les enfants, yo Yo perpassez-vous des fois, enfile paroles parles, yo péter dos anos, sonyo pancone Yo perpassez-vous desfile paroles, yo péter dos anos, sonyo pancone Devraigone sa vagone, ou mette le cilet suaval Quitte vie, jamais vie, Leuten pis l' town understand, Commandez Quitte vie, jamais vie, yo péter dositheno Quitte vie, jamais vie Vraigone sa vagone, que je le ferai O que você quer dizer? Vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer? Quid a vida, eu não vi. Em uma vida, eu não viro o cabalete. Quid a vida, eu não vi. Ai, quem não vai cantar? Quid a vida, eu não vi. Quid a vida, eu não viro. Quid a vida, eu não viro o bairro. 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 Música César Música 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 Doblajo, doblajo, doblajo Milagre pra somar, yeah Bajê, 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 bajê Essa garçom Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí